Fala, galera! Que instrumento é esse? É um cavaco em seis cordas. É um cavaco em seis cordas. Muita gente me perguntando, né? Eu postei o vídeo do Alcolina C910 e muita gente me perguntando que instrumento é esse? Que instrumento é esse? Então, esse cavaco em... É um cavaco em seis cordas. É um instrumento... Já tem algumas pessoas usando, né? Márcio Marinho, Matheus Leonardo, Luiz... E... É um instrumento bem legal, né? A afinação dele... É... Aqui as quatro cordas são iguais... É um cavaquinho... Aí aqui a quinta... Ele fica mais grave... E aqui ele fica mais grave. Deixa eu mostrar pra vocês. Ré... Ó... Ré... Si... Sol... Ré... É aqui eu vou pro Sol, ó... Na quinta aqui, ó... E aqui eu vou pro Dó. Olha só... Tá? Então aqui eu tenho um cavaquinho, ó... É um cavaquinho normal... E aqui, ó... Na quinta, né? Agora na sexta... É... 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 Não quer dizer que quem toca seis cordas... É melhor do que quem toca cinco... Quem toca quatro... Não... É nada a ver isso, tá? É apenas um instrumento diferente... Instrumento que te dá outras possibilidades de som... É... Outras possibilidades sonoras... E... Como eu toquei o topo, né? O bandolinho de dez cordas... Aqui essa parte de cima... Ele parece... Ele lembra o bandolinho de dez cordas, né? Que é o Sol e o Dó aqui, ó... Então... Resolvi mandar fazer pra mim... Eu mesmo... Ó... O cavaquinho WC da minha mesma marca de instrumento... É... Que... Que eu produzo os cavaquinhos WC... Esse é um cavaquinho de embuia... Com tampo de cedro, ó... Eu já tô querendo mandar fazer o outro... Um... Todo jacarandá... Com tampo de pinho... E... Vai... Vai... Acho que até ano que vem sai um outro... Mas tem uma galera que usa e toca muito bem esse instrumento... Né? Uma galera... Mas não muita gente, né? Alguns músicos... Cavaquinho de cinco cordas... Já tem muita gente que usa os cinco cordas... E os seis cordas... Tem algumas pessoas que usam... Né? Como eu falei... Márcio Marinho... Atriz Donato... Luiz... Uma galera assim... E... Eu gosto de usar mais pra explorar essa sonoridade, né? Então... Eu gosto de usar isso, né? Então... Eu gosto de usar isso, né? Esse choro é meu... Eu compus algumas coisas... Eu focava aqui em seis cordas... É... Já peguei o instrumento... Já comecei a compor... Esse aqui é um choro que eu fiz, né? Deixa eu tocar ele mais explicado... É... Eu tô indo Headache... Eu tô indo pra pegar aqui... Eu tô indo pra pegar... E aí... Eu tô indo pra pegar aqui... Cavantei... Assim... Devemos que tá indo para pegar... Então, qual é o encordamento que eu uso? Da quarta pra baixo ele é um instrumento normal, é um cavaquinho normal, então eu uso as cordas normais de cavaquinho aqui. Quando chega aqui na quinta e na sexta eu uso a quinta, é uma corda de violão, eu uso uma lá de violão, 011, uma lá aqui que eu afino em sol e esse dó aqui é o mesmo do violão sete cordas, a corda também, eu uso o dó do violão sete cordas, eu uso uma corda dó, roxinol, que tem de aço que vende até separado, ou as vezes a gente adapta com uma corda de violão mais grave, uma sexta, mas eu uso o dó de aço, tem gente que usa de nylon, é o dó, eu uso de aço, então Ré, Si, Sol, Ré, Sol, Dó, Sol, Dó, então esse cavaquinho ele fica mais grave, então as cordas acrescentadas fazem ele ficar mais grave, 5 cordas, 6 cordas, dá pra fazer básico? 8, eu uso 4, só 4, basta gocular 15 portas, 6 cordas, 3 cordas, 6 cordas, 7 cordas, Então esse aqui é o cavaquinho de 6 cordas, espero que vocês tenham gostado, quem gostou deixa o like, compartilha com outras pessoas para conhecerem o instrumento, um instrumento novo, assim no cenário, mas muito legal, se quiser mandar fazer aí, procurar um instrumento para mandar fazer, é bem interessante, tem gente que pergunta se eu uso afinação de violão, eu não, afinação é cavaquinho e aqui só o dó, fica meio tenor aqui, fica o tenor ou o bandolim das cordas aqui em cima, se eu uso corda de nylon, nunca usei, nunca usei aqui as cordas de aço, então quem quiser testar, quem quiser descobrir, o negócio é esse, descobrir as sonoridades e tocar, a música ela é infinita, então é isso galera, lembrando que meu curso 3 em 1, cavaquinho, banjo e arranjos, tudo isso é um curso só com valor super acessível, tá bem, link aqui na descrição, Hotmaster, pode comprar, pode parcelar de 1 milhão de vezes, e todo mês tem conteúdo novo lá na plataforma, vou estar sempre atualizando os conteúdos, então quem quiser adquirir o curso dessa moral, é só chegar junto aí, Deus abençoe, um abraço.